Xucurenai tá desaparecido. Eu sei por onde começar a nossa busca. Gente, eu achei! Nas profundezas da perigosa selva mexicana, há boatos sobre uma sociedade secreta de Beyblade. O único objetivo deles é treinar os Bladers mais fortes e selvagens de todos os tempos. Essa é a cova das serpentes. Entrem se tiverem coragem. Apenas os fortes sobrevivem. Fracassados devem partir. Nenhuma sociedade secreta estaria completa sem um líder sombrio. Podem me chamar de Ashton. E seus discípulos sombrios. Ei, eu conheço esses Bey's. São iguais aos nossos. Eles têm versões Shadow dos Bey's de todo mundo? Quem são esses Bladers impostores? O discípulo mais poderoso do Ashton é... Olho Escarlate. E o meu Bey é o Legend's Bryson. Ei, esse é o Bey do Shukurenai. O que tá rolando aqui? Eu sei como usar a verdadeira força dele. O Legend's Bryson é um tipo de equilíbrio que consegue girar tanto no sentido horário quanto anti-horário. Lançamento Machado! Será que alguém vai deter o Olho Escarlate e o restante da Cova das Serpentes? Descubram em Beyblade Bird Evolution.